Agora, a gente percebe o otimismo do torcedor rubro-negro, mas eu imagino a emoção que passou na cabeça dos seis clubes, das seis torcidas, dos seis times que protagonizaram essa confusão toda de emoções que a gente viu. Uma dessas histórias incríveis foi testemunhada pelo nosso Rainan Peralva, lá direto de Ferreira Santana. Irmão, eu estava fazendo os dois jogos, o do Bahia e o do Vitória, junto com os confrontos dos dois, e à medida que foi saindo os gols, eu imaginei um mundo de coisas que passou na sua cabeça lá na Arena Cajueiro, porque a torcida do Bahia de Feira, até sair o gol do Atlético de Lagoinha, estava dando como certo que ia ficar na Série A do Bahia. Olha, Walter, foi um festival assim, porque quando eu estava chegando lá no estádio, eu pensando, cara, esse jogo aqui tem tudo para ser épico, porque ou a Juazeirense se classifica mais uma vez e se torna ali, de novo, aquele grande time do interior que vai incomodar os da capital, ou o Bahia de Feira consegue uma epopeia e se livra de um improvável rebaixamento, né? E que, sinceramente, nem merecia. Então, o que foi que a direção fez? Abrir os portões. Quem chegasse lá com a camisa do Bahia de Feira, entrava de graça. Mas o que eu vi também foi torcedor da Juazeirense, e vi torcedor do Fluminense de Feira, vestido de Fluminense de Feira, para secar, com plaquinha de segunda divisão, provocação, estava um clima muito legal. E aí, eu não esperava que o Bahia de Feira fosse jogar tudo o que jogou, que não jogou no campeonato inteiro, nesse último jogo. Jogou muito bem, me lembrou muito o Bahia de Feira e Jacobina, o jogo de estreia e abertura do campeonato baiano, que meteu 6x1 no Jacobina, parecia que ia ser um Bahia de Feira avassalador, com a lembrança daquele time que você narrou muito bem na Série D, que quase subia para a Série C do Campeonato Brasileiro, e não foi o que aconteceu, né, no campeonato. Mas, nesse jogo, eles jogaram muito com tabelas rápidas, bola no chão, aproveitando o gramado, que é um aliado seu. Só que, o balde de Água Fria veio aos 47 do segundo tempo, com um gol do Atlético de Alagoinhas, e aí, a torcida da Juazeirense até comemorou, eu achei que era um gol do Jacobina, que estava classificando a Juazeirense, mas não, era um gol do Atlético de Alagoinhas. E aí, tem aquela coisa, né, tem gente que é assim, ah, se eu tomar o pior desse time que está ganhando do meu. Então, eles comemoraram mesmo, perdendo essa classificação, escapando pelas mãos, o Juazeirense, que foi líder do Campeonato Baiano em duas rodadas, acabou ficando de fora, e o Bahia de Feira, mesmo com a vitória impressionante, acabou caindo para a Série B. E aí, eu fui com a expectativa alta de ser um jogo épico, e acabou que os dois times não conquistaram nada. Mas foi um jogo épico de qualquer forma, né. Mas foi sensacional, foi um jogo bastante, com muitos gols. E o que a gente fala também, Valtar e Rainan, do Campeonato Baiano, de apesar de ser um campeonato de tiro curto, é preciso que você não oscile tanto. É preciso que você tenha uma constância nas nove rodadas dessa primeira fase. O Bahia de Feira, por exemplo, como o Rainan bem falou, começou muito bem, terminou muito bem, mas não adiantou, porque no miolo da competição, não conseguiu, oscilou bastante. Foi o segundo jogo que venceu, só venceu na estreia e na última rodada. O que adianta, então, você emplacar tantos gols se na somatória de pontos foram desperdiçados tantos ao longo da primeira fase? E, por outro lado, a Juazeirense só tinha perdido de Bahia e de Vitória. Não tinha perdido de mais ninguém. E acabou perdendo do Bahia de Feira. Tinha a chance aí de classificação, mais uma vez. A torcida sai triste. Olha aí, Bahia de Feira é rebaixada e a cidade pode não ter representante em 2025. A última vez que isso aconteceu foi em 1999. E aí, em 2000, o time do Fluminense de Feira subiu para a Série A do Campeonato Baiano. E a equipe do Bahia de Feira, que há 14 anos seguidos estava na Série A, ano que vem não vai estar. O Fluminense de Feira tem a chance na Série B de voltar para a Série A. Agora, disso tudo, né, Juliana, Rainan, que decepção a Juazeirense, né, de time que chegou a liderar a fase de classificação do Baianão, um time que vem representando tão bem a cidade de Juazeiro, deixa escapar das mãos, né, tinha totais condições de conseguir assegurar a sua classificação e não depender do resultado de ninguém e acabou fora do G4, fora das semifinais, Juliana. De fato, é bastante frustrante, né, Walter? E até imagino para o próprio torcedor e a torcedora da Juazeirense. Mas o que a gente pode imaginar e aí a gente, enfim, precisa saber com mais clareza, falar, inclusive, com o treinador, com o elenco, é se a outra competição que a Juazeirense está disputando, como, por exemplo, a Copa do Nordeste, né, dividir o elenco para essas duas competições não acabou pesando muito para a possibilidade da equipe nesse primeiro semestre. Boa observação. As equipes do interior, por exemplo, elas são realmente mais enxutas. A equipe da Juazeirense não tem um elenco como o Bahia, por exemplo, para poder rodar as peças por tantas competições. É o elenco mais enxuto. Então, se falta um jogador aqui ou então se existe um desgaste muito grande por conta de viagens, de jogos muito duros, né, e de dificuldades, portanto, desses inícios de competição, isso pode pesar no que seria muito importante que era para a Juazeirense, o principal, conseguir uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. E o Rainan falou a respeito de todo esse trabalho do Bahia de Feira, de que não adiantou nada, porque, meus amigos, o que aconteceu em Alagoinhas foi um negócio de cinema. Foi uma coisa que só em roteiro de filme de Hollywood poderia contar algo tão extraordinário quanto o que aconteceu. Gou aos 47. Um 0x0 amarrado ali, né? Ah, o negócio estava enroscado ali. E eu só olhando, eu estava ali com os aplicativos de resultado falando, rapaz, não sai gol, é mesmo que vai ficar 0x0 em Jacobina e Alagoinhas. E curioso também, porque o Atlético, e o Rodrigo Araújo sempre falava muito isso, né? Tinha uma infelicidade de sempre levar gols muito cedo na competição. Nos primeiros minutos, é. Nos jogos, né? Então, nos 10, 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo, já tinha um gol e precisando sair atrás do placar. E dessa vez, a gente viu que o Atlético não. Enfrentou um Barcelona, recebeu um Barcelona que já estava praticamente classificado, já estava classificado, né? Praticamente. E era um time realmente muito forte que venceu o Vitória e que a gente imaginava que fosse dar realmente muito mais trabalho, né? Mas não conseguiu segurar primeiro o ímpeto do Barcelona e, mais importante, para a torcida Carcará, que foi fazer esse gol chorado. Chorado. É, aquele gol de chorado. Chorado. O gol tradicional chorado. Chorado, mas que foi o suficiente para manter o Carcará vivo na Série A. Imagina, em 47 minutos e meio de jogo, o torcedor do Carcará que já estava na bronca durante o campeonato inteiro. O torcedor do Carcará está chateado? Chateadíssimo. A gente fez jogos, viu, Rainan, em que, aos 20 minutos do segundo tempo, o Carcará perdendo, o pessoal levantando e saindo do estádio. Sim. Então, eu imagino que quem ficou aí realmente era resistência, inimigo do fim e que já imaginava um baita protesto com uma possível... um possível rebaixamento do Atlético de Alagoinhas que, felizmente, acabou não acontecendo. E um detalhe interessante, aí, do mesmo gramado do Carneirão, que a gente viu aquela partida extraordinária do 3x3 entre Atlético e Bahia, Com o jeito daquele golaço de falta e aí coube ao Atlético na última rodada, no último jogo, dentro de casa, conseguir a única vitória. A única vitória. Que conseguiu, que livrou o Carcará do rebaixamento. E aí, me lembrei uma coisa, eu falei isso ontem na transmissão, você agora, na abertura do programa, também falou, a classificação, é como se fosse uma classificação. Sim, é esse nosso campeonato. Livrou o pescoço da Série B, o Atlético. E a gente, claro, torce para que o Carcará no próximo ano consiga montar o elenco mais qualificado, sólido defensivamente para conseguir, claro, fazer uma campanha dentro do Baianão condizente com os títulos de 2021 e 2022. Agora, futebol é engraçado, esse 1x0 foi muito comemorado, mas tem 0x0 também que é muito celebrado, não é, Não, a cena, Rainan, terminou o jogo, João Grilo virou para o banco de reserva e disse assim, e aí, estamos classificados ou não? Isso é muito bom, e marcou, talvez, o 0x0 mais emocionante do Baianão. Mais feliz, né, para a torcida do Gipan. Agora, eu acho que nenhum torcedor do GQA esperava que iria se classificar com um empate, porque era uma situação bem difícil, né, e atípica, que tinha que tirar ainda saldo de gol, né, porque, por exemplo, se a Juazeirense fizesse mais, é claro, estava 3x, chegou o momento que estava 3x1, 4x1, na verdade, se fizesse mais dois gols, ficasse um 4x3, quem passava era a Juazeirense. Então, tinha essa situação do saldo de gol, mas, mesmo assim, com um empate e a improvável goleada do Baia de Feira sobre a Juazeirense, o torcedor do Gipan, com um empate fora de casa, conseguiu essa classificação. E olha, não faltou emoção, não, tá? É. Porque teve o Max jogando bem, teve também o Luan acertando aquela cobrança de falta, com uma bela defesa do goleiro do GQA, foi um jogaço aí que a gente acompanhou e que não teve gol, né? É, o Jacobina fez o que tinha que fazer diante da torcida, né? Amassou o time do GQA, mas o Gipan teve uma força mental, olha a cobrança de falta. Frieza, né? Olha lá, que defesaça do ano. Espetacular, o desespero que você viu ali do jogador do Jacobina botar as mãos e não acreditar. Até porque, assim, o Jacobina tinha aquela cobrança, né? Aquela autocobrança de, não, é o último jogo dentro de casa e a gente precisa vencer. E, pelo menos, o torcedor do Jacobina sabe que o time não saiu de campo sem luta, mas estava do outro lado. O GQA queria muito, muito, ter a sorte de poder passar de chegar, né, à próxima fase. O empate com essa combinação toda de resultados acabou beneficiando e foi festa em GQA. O Gipão está acelerando tudo nas semifinais com esse empate que conquistou diante do Jacobina. te surpreendeu? Não, até porque o GQA foi o único time do interior que venceu Bahia e Vitória. Sim. Então, as pessoas falam, ah, porque foi o Bahia, sub-20, misturado, não importa. Foi um time que, quando teve as oportunidades que foram apresentadas para ele, ele foi lá e conseguiu abraçá-las. Então, somou pontos muito importantes e isso motiva o elenco também a dar sempre mais. Então, acho que a comissão técnica está de muito parabéns, os atletas estão muito de parabéns, a torcida está de parabéns e que improvável classificação e que já está fazendo história, né? Então, é bom a gente ver que, se por um lado, times tradicionais de camisa que já foram campeões baianos brigando para não cair, alguns caindo, fazem uma página um pouco triste do nosso campeonato baiano, por outro lado, equipes que acabaram de subir da Série B, que estão com um trabalho bem feito, que estão correndo muito atrás e se tornando competitivas, conseguem passar para a semifinal.